Olá, crianças! Boa tarde! Sabe o que tá chegando? Está chegando o Natal, né? É a noite da gente estar reunida com toda a família, a gente estar juntos. Sabe quem veio nos visitar? A Mamãe Noel! Sabe quem mais veio nos visitar? Adivinha! É aquele que a gente sempre pensa e sempre fala nele. Quem será, hein? Vamos hoje fazer umas brincadeiras diferentes. Quem a gente sempre encontra no Natal? Sempre o Papai Noel, né? E aí a gente vai fazer uma brincadeira bem legal de adivinhas, ok? Vamos lá? Dizem que ele aparece sempre na noite de Natal. Quem será que sempre aparece na festa de Natal? Quem será? Ah, será que é o bom velhinho? Ô, Papai Noel! Muito bem! Pra quem acertou! Vamos ver agora outra adivinha. Nela colocamos lindos enfeites, todos os presentes em volta. O que será essa adivinha? Será o quê? Será que é o quê que a gente coloca mesmo os presentes de Natal e a gente enfeita a nossa casa? Enche ela de pisca-pisca. O que será? Será que é a árvore de Natal? Muito bem! Pra quem acertou! Vamos ver agora outra adivinha que a gente não pode perder. Vamos lá! Ela sempre puxa o trenó. Quem será? Será que é as Donas Renas? Muito bem! A Renas puxa o trenó lá do Papai Noel, né? Vem trazendo o Papai Noel para deixar os presentes lá na nossa casa. Só que esse ano, o nosso Natal vai ser diferente, né? Nosso Natal vai ser o quê? Virtual! Vai ser online! Totalmente diferente! É um Natal bem diferente esse ano, né? Mas o importante é que a gente esteja com saúde, junto da nossa família e se cuidando. Então, isso que é importante para a gente, a gente estar juntos, todo mundo e todo mundo bem também. E agora, a Tia Vônia vai mostrar para vocês. Essa daqui é a Estrelinha. Conta que quando a Estrelinha apareceu lá no céu, né? Era a chegada do Menino Jesus. E aí, tinha os três reis magos que trouxeram vários presentes para o Menino Jesus. E aí, a gente celebra a vida, né? O nascimento de Jesus na vida da gente. Então, o Natal não é nada mais do que a gente estar reunido com a nossa família, a gente estar juntos ali, a gente amar, a gente respeitar um ao outro. Isso que é importante, né? E a gente sempre tem Deus nos nossos corações, ok? E aí, agora a Tia Vônia vai fazer uma rima e vocês vão ter que adivinhar quem são esses bichinhos. Vamos lá? Qual é o bichinho que faz o barulhinho assim? Que bichinho será esse, gente? Que bichinho será esse que faz? Será a dona vaca? Isso mesmo, a dona vaca, né? E aí, a gente vai ver outro bichinho. Quem é o bichinho que faz assim? Miau, miau, miau. Quem será, Papai Noel, que faz esse barulho? Quem será? Muito bem, quem disse o gatinho? Parabéns, crianças. Então, hoje a gente só brincou, né? A gente viu o Natal, o Papai Noel. Um Natal que esse ano vai ser diferente. Mas o importante é a gente estar reunidos. A Tia Vônia já sabe que tá chegando as férias e já está assim morrendo de saudade. Vai ficar com muita saudade de vocês, tá bom? Mas a gente se encontra rapidinho lá no dia 18 pra gente se ver rapidinho, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Vamos ver agora, ouvir uma musiquinha do Natal bem legal. E então a gente dançar a música de Natal? Vai começar um brilho no ar Festa tão linda, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantar nessa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Tchau, crianças e até amanhã, ok? Tchau, beijo e não esqueça dos nossos trabalhinhos avaliativos, tá bom? Tchau, beijo e não esqueça dos nossos trabalhinhos avaliativos, tá bom?